é bem pessoal a xrp depois de promover a explosão ascendente dessa grande figura triangular ela testou a linha superior do canal de keltner mas acabou diante dessa hecatombe geopolítica e o agravamento dessa desse conflito russo-ucraniano ela acabou beijando aqui nos últimos três quentos no diário a mediana do canal de keltner mas sem perder a mediana ela segue transitando basicamente pela banda superior do canal na projeção a nuvem de shimoku parece estar abrindo aqui uma boca de jacaré o que é muito bom ambas as linhas seguem é levemente apontadas para cima já que essa corretiva impôs um uma ser um certo recuo mas elas seguem apontadas para cima isso é muito bom é bem provável que isso aqui seja um novo triângulo que ela tá desenhando ó tá vendo é os topos estão descendentes os fundos estão ascendentes e que esse novo triângulo Zinho que ela tá desenhando deve-se se desdobrar numa pernada ascendente para testar esse topo aqui em 091 se superar ela vai buscar esses dois topos aqui na faixa de um dólar porque ambos estão na memória do mercado como tendo impostas essas corretivas aqui ó e essa aqui então é bem provável que isso aqui seja um novo triângulo que vai acabar arredondando numa mega explosão ascendente para buscar 091 na esteira dessa movimentação da btc que tá é migrando aqui de volta para a banda superior dessa grande banda de ver o ap mensal tá bom pessoal fica esse registro da xrp que tá desenhando mais um triângulo que deve redundar numa explosão ascendente daqui a pouco eu volto para analisar luna shiba Inu vou ver se eu faço sol também hoje que tá ali reagindo ainda de forma tímida né subindo só 0.83 algumas altcoins estão subindo mais de três por cento daqui a pouco eu volto a analisar vou fazer enrode também que tem muita gente pedindo tá subindo mais de cinco por cento tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com luna shiba Inu vou ver se eu faço toda a trilha do metaverso humana sandigala e essas altcoins aqui que estão explodindo e tem muita gente pedindo principalmente a enrode tá bom quem quiser sugerir se você tiver alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco